Eu tive o orgulho esse ano de ter sido eleito como líder do PROES, da bancada de hoje, de 10 parlamentares e poder representar essa pluralidade do nosso partido, a diversidade de cada deputado que representa um Estado brasileiro, que vem de um segmento diferente e que a gente consiga saber o equilíbrio, colocar as pautas do nosso país à mesa da bancada do Brasil, do PROES, para poder discutir os problemas nacionais e poder encaminhar, através do Colégio de Líderes, a opinião da maioria dessa diversidade e grande pluralidade de partidos que nós temos hoje na nossa bancada.